oi no vídeo de agora de hoje vai ser um blog e vai ser um teste de resistência é um teste que vai dar pena e vamos ver quem é que vai vencer essa batalha né bieca eu mostro beca eu vou mostrar onde é que vai ser o vilão da história pronto pessoal aqui vai ser o cenário aqui vai ser o cenário de onde os participantes vão ter que ficar aqui deitadinho lado a lado certo e a brincadeira assim ó aqui o vilão ó mas aqui é a ferramenta e teste de resistência o que é que vai acontecer então o que é que vai acontecer aqui com essa peninha a beca são dois participantes né a beca e o onixã vão ficar aqui na cama lado a lado certo deitado e euzinha a mamãe a veinha aqui vou fazer o teste de peninha no meio do pé certo aquelas cosquinha agoniada e eu quero ver qual dos dois vai resistir mais tempo quem passar mais tempo vence quem sair primeiro perde né e vamos ver vamos ver se vai dar certo a gente fazer uma revanche tá então você que não é inscrito no canal aproveita e se inscreve no canal mas mames da beca eu tô até gaguejando porque só de ver essa pena aqui cutucando o pé misericórdia que eu sou cosquenta deus me livre não mas eu já tenho minhas duas vítimas então você que não é inscrito no canal aproveita e se inscreve no canal deixa lá e compartilha tá certo e vamos ver se vocês vão aprovar esse blog de teste de resistência tá certo vou colocar os dois participantes lado a lado e vamos ver quem é que vai vencer será tu beca eu quero ver será tu onixã gente eu quando tô gravando assim tentando fazer blog a minha cara fica amassada né cara da veia tá amassada mas vamos lá tá a senhorita pena está vendo dois penado. Ali é o Onishan. Olha o pezinho dela aqui. E aqui é a Beca, gente. É o presente da Beca. Ela tá ensacada, gente. Ela não quer mostrar o ostinho. Olha o pezinho dela aqui. Gente, vamos ver. Vamos ver quem é que vai vencer. Espera. Um. Dois. Eu vou ver como é que eu vou fazer, pessoal. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Vou começar por Onishan. Pode abrir os pés. Começar aqui por Onishan. No meio dos dedos. Olha a cara dele, gente. Ele tá no desespero. E aí não pode se mexer, não, tá? Não pode se mexer. Gente, que teste de resistência. É um teste que dá pena, né? Não pode fazer nenhum movimento brusco. No meio dos dedinhos. Eu quero mesmo ver até onde isso vai dar. Agora eu vou pra Beca, gente. Vou pra Beca. Lá é a Beca. Ah, já saiu. Já perdeu. Não aguento. Olha o pezinho da Beca. Olha o pezinho. Abriu cinco segundos. Perdeu, perdeu. Já perdeu. Gente, ela é muito humor. Não deu nem cinco segundos. O Onishan venceu a primeira fase, gente. Agora vai ser a segunda fase. Vai ser debaixo do braço. Só ele vai pra casa. É, só ele que vai pra segunda fase. Vai, Onishan, levanta. Pra segunda fase. Eu pensei que o Onishan ia sair primeiro. Porque ele é muito cosquento, viu? Agora vai ser debaixo do braço, gente. Diz oi aí, Oni, gostoso. Oi. É, vencedor da primeira fase. Uma brincadeira entre família, gente. Que a mamãe inventou. A Beca inventou de ficar toda ensacada. Ali é o presente. Ela não quer mais estar o rostinho. É, não quer. Vamos fazer o quê? Levanta os braços. Os dois de uma vez. Bota pra trás. Bora lá. Não pode fazer movimento. Vamos ver enquanto... Beca, tu fica contando aí. De um até... Quando ele se movimentar ou der algum grito, aí para a contagem. Bora lá, gente. Tchã. Tchã. Olha aqui sua amiguinha. Essa pena aqui tem toda uma história. Um dia a gente conta, tá, gente? É. Não se preocupe que a gente não arrancou de nenhum rabo de peru, tá? É. Bora lá. Meu Deus. Começa a contar, Beca. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 A cara tá parecendo um tomate, menino, pelo amor de Deus. Quatorze. Então, vamos ver. Seis. Vai. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezete. Dez. Quinte e um. Vai contando. Aquele ali não se mexeu. Quinte e um. Quinte e quatro. Quinte e quatro. Ele botou o tapete pra vó. Lá, lá, lili. Lá, 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 lá. Bora. Vinte e nove. Já tá em trinta segundos, né? Trinta. Trinta segundos, é? Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. A cara do roninho. Filho, filho, filho. Ei, perdeu, perdeu, perdeu. Já se mexeu aí, não? Se mexeu não, se mexeu não. Trinta e nove. Quarenta. Ó, como tá cheio as bochechas. Quarenta e um. Quarenta e dois. Uhul. Quarenta e seis. Gente, o onixão é muito resistente. Eu pensei que ele ia... Quarenta e seis. Quarenta e sete. Vamos ver. Quarenta e oito. Quarenta e nove. Vou subindo. Eu tô apertando a fase. Eu tô aguentando até quando? Quarenta e quatro. Cinquenta e cinco. Cinquenta e seis. Cinquenta e sete. Tá vermelho, gente. Cinquenta e oito. Vamos aqui. Cinquenta e nove. Vamos lá. Sessenta. Sessenta e um. Sessenta e dois. Sessenta e três. É um minuto. Já tá em um minuto. Tá vendo? Vai. Cinquenta e cinco. Sessenta e seis. Sessenta e seis. Tá aumentando a fase, gente. Agora é aqui. Ah! Perdeu. Fez o barulho. Olha o nosso ganhador. Agora ele vai ganhar o troféu. Joinha da pena. Pra o Onishan. Ei! Vou botar aplausos. A Beca é perdedora. Essa Beca. Ninho. Vai, só. Vamos perder. Vai, Ninho. Vai, Ninho. Não tem. Vai, Ninho. Vai. Olha o dedinho. Menina. Menina. Então, eu vou espetar o popô. Não. Aguenta um segundo. Tá vendo aí, pessoal? Não. Um segundo. Um segundo é muito... É, Beca grita demais. Para, Onishan. Meio chica. Esse foco de vídeo de hoje, né? Para de grito, Beca. Eu vou gritar mais ainda. Para, Onishan. Então, esse foco de vídeo de hoje, um teste que deu pena, tá? Um teste de resistência. Pra encerrar, fofinho. Beca, mostra só o cocó. Só o cocózinho. Vamos lá. Ela vai mostrar o cocó. Pera. Lá vai. Vamos mostrar o cocó da Beca. Seguindo de lá, Ninho. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Olha o cocó. Olha o cocó. Esse é o cocó da Beca, gente. Olha. Gente, eu tô conseguindo respirar. Ela foi que se apacotou. Ela tá parecendo um pacote de presente. Toda empacotada. Então, o vencedor foi, Oni. É. Parabéns, Oni. Teste de resistência. Ele é muito resistente, viu? Mas, no fim, aqui no meio dos braços, é um problema. Eu fui muito vermelho. Ficou vermelhaço. Então, gente. Esse foi o teste de resistência da família Gamer. Né? O canal do canal. Eu venci. Eu venci. Eu venci o troféu joinha da mamãe e da pena, né? Um teste de resistência que deu pena, tá bom? Então, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. E a gente vai te atrasar nesses vlogzinhos doidos de brincadeira entre a gente, tá? É. Digitem aí no chat hashtag Beca Molina. É. Mas, mas são sensíveis. É, ela é muito sensível. Eu sabia. Eu pensei que... Eu pensei que a Beca ia resistir mais tempo. Porque o Oni... Ui, a gente tá na cama. Ai, ai. Como é que eu vou falar assim? Eu pensei que quem ia vencer era a Beca. Porque a Beca é mais resistente, né? Porque o Oni, ele é muito cosquente, né? Mas, olha aí. Tá vendo que, às vezes, a surpresa, né? Foi... A gente não esperava, né? Eu não esperava por esse resultado, não. Eu sou da Região. A Beca é muito sensível. Ela é um papel. É. Então, pronto, pessoal. Deixa o like, compartilha. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, tá? E fica com Deus. E até o próximo vídeo das brincadeiras da família Gamer. Oni, Beca e a Mames. Vai lá com os cocôrinhos, gente. Xáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Legenda Adriana Zanotto